Música Ao despertar eu cantarei Teu nome eu proclamarei Pro ritmo do teu coração Levarei a salvação Tentou em meu olhar Brilhando está A chama não se apagará Nas ruas do amor refletirá Tua glória respondecerá Tu jamais me deixará Sem minha vida estar Teu amor em meu cérebro Pra sempre brilhará Tu jamais me deixará Sem minha vida estar Teu amor em meu cérebro Sem minha vida Vem dizer em mim Vem dizer em mim Vem dizer em mim Vem dizer em mim Didi政 thysic Teu amor Luz em mim Luz em mim Vem dizer em mim Sim, eu sei que tu jamais me deixarás É minha filha só, deixa o amor em você Assim me brilharás, tu jamais me deixarás É minha filha só, deixa o amor em você Assim me brilharás Assim me brilharás, tu jamais me deixarás Assim me brilharás, tu jamais me deixarás